VIVA AGORA Viverá o máximo, agora e sempre. Olá, a partir de hoje vocês estão na sintonia da rádio VIVA AGORA comigo, Matheus Potumatti e seu chapa Dom L. Bom, esse é o nosso primeiro programa e é importante explicar algumas coisas aí. Antes de mais nada o Dom tem um recadinho aí, dá o papo Dom. Nós estamos em todas as plataformas, Spotify, todo lugar que escuta podcast, todos os tocadores de podcast, você pode clicar lá, procurar VIVA AGORA, nós vamos estar por lá, sintoniza com a gente, nós. É isso aí, nós também estamos no Instagram e no Twitter com arroba somosviveagora e no blog viveagora.com.br A gente vai colocar umas notas, referências e outros temas que a gente abordou hoje aqui e nos programas seguintes. Bom, mas voltando aos esclarecimentos aí, afinal, quem somos nós? O que é o VIVA AGORA? O que a gente quer com esse programa? Nós somos seis amigos, eu, o Dom L., a Marina Tavares, o João Kel, o glorioso DJ Roger e a Fernanda Couto. Eu e o Dom apresentamos o programa, a Marina cuida da arte e das redes sociais, o João faz a direção audiovisual, porque também a gente tem versões do programa para vídeo no YouTube, aguardem, vocês verão, o DJ Roger faz a produção de áudio e a Fernanda, nossa consultora de imprensa e imagem. Eu trabalhei como jornalista, editor, tradutor. Nos últimos anos tenho trabalhado mais em criação, conteúdo e consultoria de marcas. O Dom, que está aqui com a gente, é músico. Por sinal, o nome VIVA AGORA veio de um som dele, algo que um dia a gente vai explorar melhor aqui ainda, né, Dom? Promessa, né? Promessa, vamos falar disso ainda. Uma hora a gente chegar nessa. Fala um pouco de você, Dom, para o nosso amigo ouvinte. Ah, eu sou o Dom L., rapper. Acho que, basicamente, um buscador, né, como eu gosto de falar às vezes, é buscador de um estado superior de consciência e alternativas de vida. Estamos aí, na busca. É isso aí, nós seis somos de universos, faixas etárias, informações diferentes, né, cada um tem a sua experiência de vida, tem a sua história, mas o que une a gente aqui é algo que vai além das nossas profissões, né, que é um interesse comum que nós descobrimos por conversas, por amizade aí, por viver melhor. Mas aí a grande questão, né, a questão de um milhão de dólares, o que significa viver melhor? O que quer dizer você viver melhor? Quando você fala em viver melhor, você tá imaginando já que as pessoas não vivem muito bem, né? E você tem algum palpite aí, Dom? O que é viver melhor, mano? É, isso é uma busca de vida, né? A gente tá vivendo numa sociedade que separou a gente de toda a nossa ancestralidade, assim, a nossa conexão com a nossa biologia, na forma como a gente evoluiu como ser humano e como comunidade também, né? Então, muito importante dizer que a gente tá separado da vida em comunidade da forma como a gente evoluiu pra viver, né? Você pode prestar atenção que a maioria das blusones, os lugares onde as pessoas têm mais longevidade, são comunidades, né? As comunidades indígenas são comunidades, são onde as pessoas têm uma vida mais próxima da vida que a gente evoluiu, que a nossa biologia evoluiu pra ter uma vida plena, livre de doenças, né? E viver melhor aqui, nesse caos da cidade, nessa desconstrução que é esse sistema que a gente vive, é sempre uma busca de um equilíbrio, né? De coisas que compensam isso que foi tirado da gente. Então, a gente tá sempre nessa busca de reduzir os danos disso, fazendo algumas interferências pra que a gente possa ter saúde física e mental, inclusive pra buscar formas alternativas e de mudança pra um mundo melhor. Da hora, classe A, é uma pergunta que não tem resposta simples, né? Mas você pode falar de vários aspectos de viver melhor, né? O aspecto alimentar, o aspecto que o Dom falou muito focado mesmo, que é essa parte de comunidade, que realmente a gente vive um mundo atomizado, né? Cada vez mais nos ambientes urbanos. Enfim, pra todos esses componentes que estão em torno de se viver melhor, a gente acredita no Vive Agora que viver melhor é uma busca, né? Na qual a soma de pequenas mudanças acaba fazendo muita diferença. E é uma somatória de coisas que você vai adotando no seu dia a dia. E quando você vê uma decisão que você tomou lá atrás e você veio acumulando com o tempo, vai tendo um efeito duradouro e positivo. Então, pra gente do Vive Agora, viver melhor significa, acima de tudo, essa busca, né? E essa busca compreende aí uma série de coisas. Como, por exemplo, conhecer melhor seu corpo, saber o que você coloca pra dentro dele, né, Dom? Acho que isso é uma coisa fundamental e básica que muitas vezes a gente não presta atenção, né? Total, total. Até porque a gente tem que ter conhecimento, porque a gente não pode confiar em muito do que está escrito nos rótulos, né? A gente tem que aprender a ler rótulo, porque vivemos num mundo de publicidade e propaganda, né? Que tem que diferenciar a informação de propaganda. É, e tem os rótulos também que não dizem muito, falam uma coisa e não é aquilo. É, às vezes é bem com o propósito de enganar mesmo, né? É, exato. Então, saber o que você coloca pra dentro do teu corpo, conhecer melhor o funcionamento da sua mente e das suas emoções, saber identificar fatores externos que influenciam a nossa saúde e nosso desempenho. Como o Dom falou aí também, se envolver em atividades que tragam satisfação pessoal, façam bem pro mundo ao mesmo tempo. E com isso também você cultivar redes de relacionamento positivas e protetoras. Isso é muito importante, você ter redes de pessoas do seu lado. E agir pra tornar isso tudo o mais perto possível do real, né? Como o Dom falou aí, nas cidades é difícil a gente levar esses estilos de vida. Então, a gente tem que fazer essa equação aí entre o ideal e o real e buscar pra aproximar essas duas coisas. Então, acho que se for pra resumir, viver agora então seria viver sob essa perspectiva coletiva, né? Mas sabendo que a gente só vai ser uma boa influência pra essa coletividade se a gente estiver bem conosco mesmo, né? E nos últimos anos aí surgiu um termo que tenta dar conta desses de outros pontos, né? Na verdade, a gente pode reunir esses termos sobre vários aspectos, sobre várias palavras aí, em várias culturas diferentes. Mas tem um termo recente que chama, que é o biohacking, né? Que tenta abarcar esses conceitos e dar uma visão ampla do que é você cuidar de você mesmo e também se preocupar com o mundo ao seu redor. E a gente queria abrir o programa falando um pouco sobre isso, né? Sobre biohacking, que é um conceito que a gente vai trazer ao longo dessa nossa jornada aí algumas vezes. Bom, esse termo que surgiu é recente, né? Mesmo porque hacking é uma coisa de computação e tal, então não é uma coisa tão antiga, é uma coisa relativamente recente na história humana, né? E esse termo já tá, o biohacking já tá nos principais historiadores de língua inglesa, né? E é definido por adeptos como a arte e a ciência de mudar o ambiente ao seu redor e dentro de você pra obter mais controle sobre a sua biologia. O Dom, que é o nosso expert em biohacking, você acha que esses pontos que a gente levantou lá pra trás estão dentro do conceito de biohacking? Qual que é a sua visão aí? Acho que é por aí mesmo. Eu não tô gostando muito do termo biohacking porque eu acho que ele já virou uma coisa um pouco elitizada e tal, virou um produto de mercado. E eu acho que, independente da sua classe social, da sua condição financeira, você pode aprender sobre o funcionamento do seu corpo, sobre alimentação, sobre saúde, pra poder tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas. E esse tema já tá agora virando uma coisa que é meio sinônimo do cara ter acesso à câmera de gelo e sauna, e esse tipo de coisa, suplementos caros e tal, e não é bem por aí. Acho que biohacking é uma coisa que todas as culturas e as pessoas que têm um autocuidado já fazem naturalmente. Só que agora a gente tem um acesso à pesquisa científica, né cara? Que deveria também ser uma coisa que todas as pessoas têm acesso. A gente tem acesso a boa parte delas, não tudo. Mas tem acesso a uma parte suficiente. Por exemplo, às vezes você tá com alguma dúvida, algum problema, alguma dúvida sobre saúde, sobre alguma coisa que você quer fazer um tratamento alternativo. Sei lá, você tá com dor de barriga, sentindo mal, ou comeu um bagulho, quer saber se aquele chá ou aquele outro chá tem qual que é o mais eficiente, ou se tem alguma alternativa a isso. Às vezes você vai lá no Google e procura uma pesquisa científica que foi feita com duplo cego, né? Como que chama isso? É estudo que é feito... Peer review. Peer review, né? Que é essa parada. E é bem isso, é você buscar, observar as interferências que você faz e o resultado delas no seu corpo e na sua vida, na sua saúde mental e física. É, eu acho que o biohacking tem um lado também meio um pouco caricato, porque quando ele começou a surgir, eram aqueles caras que colocavam um óleo biônico. Que colocam chip. Eu acho até louco, sinto. Colocam a tela no braço. É, é. Olha esses bagulhos, né? Teve um meme de um cara que botou um autotune, mas era mentira, né? O cara colocou no braço um autotune. Tipo, ele falava já com autotune. Não sei mesmo. Cara, seria um flagrino. É engraçado. É, e também acho que tem um lado, tem esse lado um pouco meio individualista também do termo, né? Porque ele vem de uma coisa meio de biohacking, de você cuidar da sua biologia. Mas você vê as pessoas que estão nesse universo, apesar de elas terem essa coisa mesmo do auto, da auto evolução, de você se aprimorar, do auto aprimoramento. Mas existe também uma ideia de uma preocupação mais ampla, né? Tipo, você vê que os caras mais avançados disso, por exemplo, sei lá, que comem carne, alguns são vegetarianos, são veganos e tal, mas a maioria come proteína animal, mas, por exemplo, comem comida só de agrofloresta, só de fontes que não fazem mal pro planeta e tal, assim, né? Sim, sim. Tem uma preocupação holística mesmo, assim, nisso que eu acho interessante. E também traz essa coisa do hacking, acho que esse léxico tecnológico, acho que traz isso que você falou mesmo, que é da coisa da informação estar disponível. Acho que a gente tem hoje... Sim, sim. O momento que a gente vive hoje é um momento de um acesso e uma produção inigualável na história humana, numa transferência muito grande de informação e que muita gente tá usando pro mal, né? Pro sentido ruim, pra se emburrecer mais, tá mandando notícias falsas, enfim, essa proliferação de bobagem e de brigas totalmente sem fundamento por aí e tal, e de ódio online. Mas, ao mesmo tempo, existe um mar de coisa muito interessante e que vão trazer, pode trazer um benefício que a gente também nunca teve condição de ter pros seres humanos hoje. Então, a gente tá aqui muito também numa tentativa, numa missão de trazer algumas dessas coisas pra gente aqui, pra quem escuta a gente, pra quem porventura se aventurar a nos ouvir nessas ondas virtuais. Bom, no nosso Insta, de novo, arroba Somos Vive Agora, em todas as redes sociais, a gente tem tratado de dois temas que estão dentro desse universo do biohacking, né? Que é o circadianismo e a ormese, tá? Vamos falar rapidinho dos dois. Em linhas gerais, o circadianismo, o que que é o circadianismo? É um estudo dos ciclos de 24 horas que regulam a biologia dos seres vivos. É o que é conhecido como nosso relógio biológico. Ou seja, a cada 24 horas, a luz e a escuridão se alternam e, com isso, elas mexem completamente na biologia dos seres vivos. Por mais que a gente viva num mundo que inventou energia elétrica e que, com isso, mudou completamente nosso estilo de vida, ainda assim a gente é regulado pelos ciclos de sol e lua, né? E a ormese, são duas palavras meio cabeçudinhas, mas são bem interessantes de conhecer. Ormese é um conceito conhecido pela sabedoria popular como o que não te mata, te fortalece. Ou então, como sua avó dizia mais sabiamente, o que não mata, engorda. Quem nunca ouviu isso da avó, de uma tia, levante a primeira mão, jogue a primeira coxinha. E no programa de hoje, a gente, como a gente não consegue falar sobre tudo, a gente vai focar para falar um pouco mais sobre ormese, tá? E aí, também, sempre duplicando, trazendo mais complementos nas redes sociais e no nosso blog lá. Então, a gente vai trazer alguns estudos científicos e alguns hábitos de vida sobre o tema, além da nossa experiência pessoal com alguns desses hábitos, incluindo aí o dia em que eu entrei numa câmara a 140 graus abaixo de zero e quando o Dom quase desmaiou misturando hiperventilação com piscina. Vamos conhecer essas aventuras dos submundos logo mais da nossa vida, do vive agora. Então, roda a vinheta aí, DJ, que daqui a pouco a gente conta essas e outras. Antes da gente voltar, o Vive agora tem uma ideia quente para você. Nem todos os óleos e gorduras foram criados iguais. Na verdade, boa parte dos óleos vegetais faz mais mal do que bem para a saúde, especialmente quando aquecidos a altas temperaturas. A melhor gordura para cozinhar é de origem animal, que por ser saturada suporta o calor sem oxidar. No reino da gordura animal, existem poucas fontes comparáveis à manteiga ghee em termos de saúde e sabor. A ghee é uma manteiga clarificada, cozinhada por horas até perder toda a lactose e proteínas e se tornar só gordura pura. Inventada na Índia, é uma das bases milenares da culinária e da medicina ayurvédica. No ocidente, tem sido cada vez mais usada para cozinhar, misturar a café ou chá do estilo bulletproof, ou só para passar no pão. Graças à yamuna, o Brasil tem uma ghee no nível das melhores do mundo. A guia da yamuna é feita com gado 100% alimentado em pasto e totalmente livre de pesticidas, hormônios e antibióticos. Por isso, é rica em ácido linoleico, butírico, ômegas 3 e 6 e outros antioxidantes que ajudam na saúde da flora intestinal, cardíaca e até na prevenção do câncer, além de ajudar a perder peso. Por ser 100% livre de lactose, a guia da yamuna também é segura para pessoas intolerantes à substância. Você que está ouvindo a Rádio Vive agora tem um desconto de 8% em todas as compras no site da yamuna. que também vende outros produtos feitos com carinho e cuidado para os nossos amigos Bernardo e Daiane. É só entrar em www.yamuna.com.br fazer suas compras e digitar vive agora tudo junto no checkout. De novo, www.yamuna.com.br Código vive agora tudo junto no checkout para mudar sua saúde e o sabor dos alimentos com o melhor guia do Brasil. www.yamuna.com.br www.yamuna.com.br Bom, como dizia o Kanye West nesse som de 2007 que a gente acabou de ouvir aí, graças ao DJ Roger valeu aí, DJ. O que não te mata te deixa mais forte. Aliás, Dom, você já escreveu sobre isso em algum som? Todos, né? Basicamente, o rap é sobre isso. O que não te mata e te deixa mais forte. Inclusive, a gente no fato de fazer rap já é uma afirmação de que a gente sobreviveu para fazer rap, né? Geralmente, as pessoas que fazem rap vem de situações improváveis de sobrevivência. E eu não fui exceção disso, não. Então, acho que tá na minha carreira aí. Tá nas minhas músicas sempre. Simplesmente, né? O poeta no topo, dando papo. Tá aqui pra isso. Vai ter essas... O homem que não perde linhas. Então aí, cara, como a gente falou, como o Kanye falou, como o Nietzsche já falou e, enfim, como a tua avó já falou, essa ideia de que os desafios da vida deixam a gente mais resistente, provavelmente ela é tão antiga quanto a espécie humana, né? A medicina passou a estudar esse fenômeno de uma forma mais sistemática nos anos 40 e deu esse nome aí, Hormese. Vocês sabem de onde vem a palavra Hormese? Alguém tem alguma sugestão? Eu não sabia nada sobre essa palavra. Eu sabia sobre o que você tá falando, mas não sacava essa palavra, não. Tô aprendendo agora. Ela tá meio... Ela é meio no submundo, assim. A gente tá tentando trazer porque ela traz vários conceitos sobre um guarda-chuva, né? Então, Hormese vem do grego excitar. Ela significa excitar em grego. E olha que legal. Ela é um termo que a medicina usa pra estudar, pra tentar compreender o limite entre aquele desafio que te empurra pra frente e aquele que te deixa no chão, né? Então, existe aquela coisa da dose, né? Que faz, como o Paracelso disse no século 16, né? O filósofo suíço, se eu não me engano, de que... Aquela frase clássica também de que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? A dose. Então, você tem ali um nível de... Basicamente, tudo que você coloca no seu corpo, tem um nível em que ele vai produzir um efeito positivo e tem uma hora que ele vai ser um inibidor dos seus estados. Então, isso serve pra tudo. Desde café, água, né? Por exemplo, até a água. As pessoas se perguntam, existe um limite pra tomar água? Existe. Existe. Tem gente em maratona que morre porque bebeu água demais. Eu fiquei sabendo esses dias disso aí. Muito louco, né? Porque... Pra tudo na vida, né? Isso aí serve. Até amor, assim. Amor demais não é bom também. Isso aí. Perfeito. E você gosta de maratona é porque acho que os caras bebem tanta água que acaba com o potássio. E... Então, tipo, o cérebro para de funcionar. Uma parada assim. É muito louco, cara. Pode crer, pode crer. Porque o cara que tá correndo 40km, ele tira todo o sal e o sódio e o potássio do corpo e dilui demais e morre. Que louco. É. Algo por aí. Bom... Então, a hormese é esse estudo, né? Do limite entre o desafio que te empurra pra frente e que te deixa no chão. É... Mas aí... Bom, nos anos 90 teve alguns estudos. Mas tem um estudo que ele foi emblemático, que saiu em 2014, né? Que saiu na revista científica Microbial Cell, né? Que ele trouxe um novo holofote pro tema. Era um artigo intitulado Ormese, um conceito fundamental em biologia, né? Porque ele realmente quis trazer a importância realmente fundamental desse conceito pro entendimento da biologia. e depois ele orientou toda uma série de estudos sobre envelhecimento no mundo. Hoje ele é a base dos estudos mais importantes sobre genética e envelhecimento, né? Então, esse estudo ele sistematizou uma série de conceitos pra entender como alguns pequenos sofrimentos da vida podem não ser apenas bem-vindos, mas também decisivos pra você viver melhor e viver mais. Explicando rapidinho aí como funciona a Ormese, no nível biológico, né? Isso pra além dos ensinamentos da vovó, no nível biológico, alguns tipos de estresse, né? Eles, no nível celular, eles ativam mecanismos de defesa que são controlados por enzimas chamadas de sirtuinas, né? Quem fala muito sobre sirtuinas, sirtuinas são enzimas que controlam a expressão genética, né? Do seu DNA. Então, quer dizer, o nosso DNA, ele tem um lado que é o lado de... do que tá inscrito ali, que nunca vai ser apagado, né? Mas também tem o lado da expressão desses genes. Então, ali as sirtuinas estão envolvidas na expressão desses genes, que vai dizer, por exemplo, se uma... se uma determinada célula do seu corpo vai ser uma célula de um tecido da sua pele, vai ser uma célula do teu olho, do seu cabelo e tal. Então, as sirtuinas e outros mecanismos controlam a expressão desses genes aí. E no livro do David Sinclair, que é um PhD em genética e professor de Harvard, ele lançou um livro ano passado, que é um livro, talvez, o livro mais importante, com certeza, dos últimos anos, um dos mais importantes da história sobre envelhecimento e sobre genética. O livro chama Lifespan. Ele explora muito essa questão de como que a hormese, ativa os sistemas de defesa celulares. Então, ele explica lá como essas pequenas agressões forçam o organismo a se regenerar, conservar energia e sobreviver, sem causar danos ao DNA. Então, basicamente, é isso lá. Você faz algumas atividades, como a gente está falando aí, exercício físico, sauna, jejum, restrição calórica. Então, quando você faz isso, o seu corpo entende que ele precisa conservar energia e aí isso faz com que ele sobreviva por mais tempo. É um mecanismo de defesa. Basicamente, é isso. Com o passar do tempo, esse processo também acaba aumentando a expectativa de vida, porque você melhora a sua saúde no curto prazo. Você vai promovendo um efeito cumulativo que aumenta a sua expectativa de vida e não só isso, mas também a duração da vida saudável, né? Que também não adianta só você viver muito, mas tem uma envelhice aí decrépita, né? É, viver muito não adianta nada, né? Pois é. Ninguém quer viver muito, quer viver bem, né? Exato. Então, assim, pro David Sinclair, que é o pesquisador mais famoso em genética e anti-envelhecimento atualmente, né? A hormese, ele afirma sendo o princípio mais fundamental de viver melhor e viver melhor por mais tempo, né? Bom, então, a gente vê aí a hormese, ela acontece de uma forma natural também, mas é possível você utilizar, como a gente falou, alguns hábitos de vida que são hábitos, que eles são, na verdade, pequenos sofrimentos, né? Mas você pode usar eles a seu favor pra ter uma vida melhor, né? E a chave pra isso é saber diferenciar estresse positivo e do negativo. Você sabe aí, Dom, o que você tem uma ideia de estresses positivos e negativos? Pode crer, pode crer. Eu tava vindo aqui pensando, né? Que o que eu já fiz, assim, na minha rotina, que é jejum, né, mano? Que é um caso bem... Positivo ou negativo? Positivo, é, que é bem positivo, né? Negativo nesse sentido aí que você fala, tipo o quê? Um tipo de estresse que faz o teu corpo... É, porque aí tem alguns estresses, por exemplo, fumar, né? Ah, sim, sim. É algo que produz quebra de DNA. Sim, sim, pode crer. Aí não tem ninguém que fica mais forte fumando, né? É, ninguém fica mais forte fumando. É, exatamente. Apesar de que a nicotina isolada, ela pode ser benéfica, né? Sim, sim. Tem estudos e tal, né? Exato. Inclusive, eu tô com um adesivozinho de nicotina agora aqui no braço. É. Eu não fumo, mas eu tô usando nicotina aqui como nautrópico. Legal. É, isso é permitido. Né? Esse é um estresse. É um estresse, não? Não, aí já... Eu não sei. Acho que é um estresse. Acho que da quantidade. Tudo é a dose, né? Ah, ah. Acho que é a dose, porque... Já chega a ser um nautrópico mesmo. É uma substância que chega lá. Não chega a ser um estresse. Não. Porque, por exemplo, se você pegar, se eu não me engano, o cardamomo, por exemplo... Ou talvez seja, porque os polifenóis todos são estressors, né? É, então. De qualquer jeito, né? Talvez nicotina seja uma coisa do tipo, né? É. Não, se você pega um pet desse e coloca ele inteiro em você, tipo... Não vai ser legal. Eu sei que você seja um cara que fuma... Que fuma pra deixar de fumar e tal, né? Que fuma pra deixar de fumar e tal, né? É. Mas que não fuma. Coloca, você passa... Você tem náusea, então ele é um estresse mesmo. Sim, sim. É. Eu deixei um... Eu botei um pouquinho, assim. Um oitavo. Acho que é um oitavo ou menos, né? De um adesivo desse que os caras usam pra parar de fumar. E como você tá? Tá sentindo alguma coisa, assim? Ah, é sutil, né? Eu espero que me ajude na articulação das palavras. É isso que eu tô usando. Porque... Tô num dia... Estresse. Tô num dia estresse. É. Um dia a gente fala sobre nootrópicos aqui e nicotina. É... Interessante mesmo isso aí, essa diferenciação. Porque o cigarro, ele é muito ruim. Ele tem uns químicos péssimos pra saúde. Ele promove mesmo quebra de DNA e é irreparável. Você pode ver que as pessoas fumam... As pessoas que fumam, elas têm uma aparência de mais velha. E não é só porque elas têm uma aparência de mais velha. Elas estão mais velhas. Se você... Existe uma forma de medição no DNA, que é o relógio de Horvath, né? Que é o relógio de metilação. Que mede a idade de metilação das tags de estonas e de acetil no seu DNA. E você consegue ver ali... Aquilo é um indicativo mesmo real da sua idade real. Idade biológica mesmo, né? Idade biológica. Então, se você olhar uma pessoa que fuma 20 anos, ela vai ter realmente uma idade real maior do que a que ela tem no registro do cartório. Então, bom, cigarro é um estresse ruim. Dormir mal também é um estresse ruim. Acho que é uma coisa que foi muito glorificada durante muitos anos. Tinha aquela coisa do... Aquela imagem do... Continua ainda, né? No terceiro mundo tá sendo... Agora tem uma coisa do autocuidado e tal. Mas que ainda é uma... Que a gente pretende, né? Inclusive, contribui pra quebrar esse lado disso. Ser ainda muito elitizado. Muito pouca gente tem acesso a esse tipo de informação. Mas o universo coaching continua glorificando. É. Ou trabalho sem horário. Tem uns caras que postam de vez em quando por aí, né? Enquanto você tava... Sei lá. Enquanto você tava dormindo, eu tava trabalhando e aí fiquei rico e tal. Esse tipo de coisa. Pode crer. Pode crer. Ainda tá bem em voga, na real. Ah, tá. É. E, bom, esses caras não tão fazendo nada de bem pra si mesmos. Porque... Dormir mal também tem um efeito bastante nocivo de quebrar mesmo o DNA. É engraçado porque a gente fala de quebrar o DNA. O DNA é uma das estruturas mais resistentes do mundo, assim. Tanto que você consegue achar DNA em fósseis de milhões de anos, assim. Então, quando você quebra o DNA, você força essas sirtuinas a ter que reparar esse DNA. E, com o tempo, esse exercício de reparar constantemente o DNA faz com que as suas células percam a expressão genética, né? Então, as células passam a se comportar de uma forma errada e é por isso que você envelhece, basicamente, né? Então, enfim, outros tipos de estresse negativo que a gente tem muito no nosso dia a dia a exposição a agrotóxicos, né? Que a gente tem uma surpresa logo pela frente aí sobre o tema, né, Dom? Sim, sim. E aguardem. É... Enfim. Então, tem vários tipos de estresse que não são bons. Mas, a gente vai discutir hoje aqui algumas formas de estresse que ativam esses genes relacionados à longevidade sem danificar as células e sem danificar o DNA. Então, a gente vai citar alguns aqui e vamos discutir um pouquinho sobre cada um, tá? É... Então, por exemplo, alguns tipos de estresse positivos. A exposição ao frio, né? É... A exposição ao calor, né? Exercícios físicos, o jejum intermitente, a restrição calórica e dietas de baixa proteína. E o banho frio pela manhã, né? Boa! Olha que... A gente tava aguardando essa surpresinha mais pra frente aqui, mas temos um convidado especial que deu o ar da graça e logo ele vai falar sobre alguns assuntos conosco aqui. Por enquanto, ele é um convidado misterioso, é o nosso Mister M. É... Então, assim, todas essas coisas que a gente falou aqui, esses tópicos, são tipos de estresse. São pequenas agressões ao organismo, mas que produzem efeitos positivos, tá? Vamos começar falando, então, como a gente citou lá no começo, dois causos aí, é... Bem pitorescos da nossa vida. Vamos começar falando sobre exposição ao frio. E aí, eu quero convidar o Dom L a contar a sua história com um tema que eu acho que começa pelo método Wim Hof, né, Dom? Ah, é, pode crer. Eu já falei até em letra de rap isso aí, né? Sério mesmo? É, tem uma letra que eu falo, que eu cito o Wim Hof, é um feat que eu fiz no som do Freud. Pô, eu sabia dessa. É, eu te falo lá sobre o Wim Hof e não resistir seu biquíni host, disse... É, teve esse bagulho aí, eu falei... Caraca. Então, é... Wim Hof, é o... Eu... Não sei, eu não lembro como foi que eu cheguei no método Wim Hof, mas eu tava pesquisando alguma coisa sobre respiração e tal. E... E... E veio esse... Esse cara aí, apareceu coisas sobre ele. E... E eu comecei a praticar, que é um... É um cara que desenvolveu um método de... De exposição ao frio. E um método de respiração que te prepara pra exposição ao frio. E isso melhora a tua circulação sanguínea, melhora um monte de coisa. É... Tem gente que usa isso pra... Diversos tipos de... De utilidades, tipo... Pra ansiedade é bom, pra várias coisas, né? Sim. Então, basicamente, você faz uma hiperventilação, você faz uma respiração mais ofegante, assim. E tem todo o método direitinho lá pra fazer. É... E aí, você... Depois de você praticar essa respiração, você faz alguma exposição ao frio. E... Quando tá frio em São Paulo, eu tento fazer isso. Apesar de que eu tenho, às vezes, um pouco de... Eu hesito um pouco pra fazer o ar de São Paulo, que é muito... É muito ruim o ar, né? E, às vezes, eu fazendo uma hiperventilação, eu sinto o gosto. É muito louco isso. Eu sinto o gosto da poluição, saca? No ar. Mas, mesmo assim, eu acho que é bom. Porque eu me sinto bem depois. Uhum. E é bem potente, assim. É tanto que você tem que fazer sentado, que você pode desmaiar, né? É, né? Porque, às vezes, você tem... Eu já tive uma experiência que eu desmaiei, assim. Porque eu fui querer teimar e não fazer... Fui fazer em pé, fazendo outra coisa e tal. E começando... Sabe que, tipo... Eu tava fazendo a aspiração e fui levantar pra pegar alguma coisa, assim, que eu tinha deixado no fogo, assim. Porque dá um teto preto, rola um teto preto mesmo forte, né? É, rolou um teto preto e tal. Eu caí, bati a minha costela na cadeira e tal. Foi um... Conta mais rapidinho pra gente como é que é o método. Você me explicou algumas vezes, mas eu nunca lembro. Sim, sim. O método é você faz... Não sei se eu lembro, assim, de cabelo. Faz tempo que eu não faço. Mas é assim. Você faz 30 respirações, né? Você... Bem, bem... Você respira ao máximo. Solta. Uhum. Saca? Tipo, 30 vezes. Aí... O máximo pra fora e pra dentro. O máximo pra fora e pra dentro. 30 vezes. É... Aí você... Prende. Uhum. Depois que você solta na 30, você prende. E aí depois você... Aí você conta 30 segundos. Eu acho que a gente pode colocar essas informações direitinho lá nas notas. Os tempos e tal. É. Porque eu não lembro que faz tempo. Faz uma errada, de repente. Mas fala o que você lembra. Faz tempo que eu não faço. É. Mas eu lembro disso. Aí você prende, né? E aí... Nessa hora que você prende, ele dá um barato, assim. É legal. É. Dá uma brisa. E... E aí é isso. Nessa hora que você prende, você hiperoxigena o seu... E o hacking também é onda. O seu sangue. É, porra. É louco. E aí você faz isso, repete três vezes. Na última vez, na hora que você prende, na terceira vez, você faz uma série de flexões. Sem nenhum ar no pulmão, você faz uma... Quantas flexões? Uma série do tanto que você aguentar. Ah. Você faz flexões até você não aguentar mais. Aham. É... Geralmente, você vai aguentar bastante. Porque seu corpo tá bem... Hiperventilado. Hiperventilado. Então, você vai aguentar até mais do que o normal. Tem isso. O fato de você... Então, quer dizer, antes de você fazer essa flexão, você se hiperventilou e você basicamente tá com a tua capacidade pulmonar a mais... É. Tá maior, aumentada. Com ATP, essas paradas, eu não sei explicar. Ah, aumenta ATP, aumenta a produção de energia. Eu não sei. Acho que sim. Tem alguma coisa com isso. E aí... Aí você faz as flexões e tal. E aí depois solta e aí é pronto, né? Você respira e tal, normal. E aí você faz uma série de alongamentos também. Que não precisa ser tudo junto. Você pode fazer isso e depois fazer o banho frio, né? E depois disso, você vai pro banho frio. Ah, depois do banho frio. É. Qual o tempo de banho frio? E aí uns alongamentos. Você tem... Que é tipo o que eles chamam de cold yoga, né? Que tem a hot yoga, eles chamam de cold yoga. Cold yoga. Ah. Cara, o processo todo... Tem gente que diz que faz em 20 minutos, 15 minutos. Eu acabo demorando mais, assim. Uma meia hora pra fazer tudo. Aham. Mas aí é isso. Aí você toma um banho frio. Você sai desse exercício e toma um banho frio. Saca? Nas primeiras vezes, é bom você esperar um pouco. Você pode desmaiar também no banho, entendeu? É. Então, você espera uns 5 minutinhos pra tomar o banho frio. Certo. Não sai direto depois do exercício pro banho frio. Depois, quando você se acostuma, o melhor é fazer isso. Que aí aqui é a parada, né? Aham. É. Vai lá e faz o banho frio. E é isso. O método in-off é esse, né? E como você se sentia, Dom, assim, quando você fazia? Fora dessa vez que você quase caiu no chão. É. Cara, isso... Não. Nessa vez eu caí mesmo no chão. Mas, cara, é... Isso dá uma... Ela melhora teu estado, assim. Você acorda de manhã e faz isso. Você se sente melhor, tá ligado? É. E... Parece que teu sangue tá circulando mais mesmo. Sim. E melhora tua resistência ao frio, né? Ah, tá. Eu sou um cara que tem muito frio. Eu sou muito friorento. Eu também sou. Porque eu sou cearense, né, mano? Então, tipo, não tem frio em Fortaleza. E... Só um parênteses. É... Você falou isso aí de resistência ao frio. Vamos falar que a gente não falou muito da figura do in-off, né? Porque esse método do in-off é um cara. Sim. O in-off é um cara. É um maluco barbudo. É... Que tem... Ele chama Iceman Hoff. Dá pra você seguir ele no Insta. É... E ele é um tio barbudo, com uma barba gigante branca. E ele fica... As fotos dele é tudo ele de sunga, de cueca. É... No meio de um lago congelado. É... Nos Alpes. Ele vai lá em cima do bagulho. Ele... Ele faz, tipo, umas corridas, uns trekking de cueca. Em Malaysia. Esses lugares, assim, louco. E o cara fica... Ele tem um esquema que ele consegue aumentar a temperatura do corpo dele. Tem um vídeo dele que é ele descongelando a superfície de um lago e caindo na água gelada e nadando na água congelada. É... Ele é fenômeno, né? O que rolou foi que ele tem uma... Eu não sei o que é preciso no corpo pra que você consiga resistir a extremas temperaturas, mas isso no corpo dele é muito a mais, né? Então, tinha alguns... A história que eu conheço é que tinha uma galera que falava que ele era um cara que tinha isso. Tipo, não, mano, você é um cara especial. Não é todo mundo que vai ter isso, não. Aham. Aí, pra provar que isso era um método dele, que isso era uma coisa que ele adquiriu e não que é uma... Que ele tem um DNA especial, ele começou a criar um método e ensinar as pessoas. Aí, pra provar que qualquer pessoa pode fazer isso. Aí, criou a escola dele e tal. E aí, hoje, tem vários alunos que fazem o mesmo bagulho que ele faz e tal. É, eu vi até uma vez um... Um cara escreveu uma matéria uma vez na Wired, aquela revista de tecnologia. E é muito legal o artigo, porque ele foi encontrar o Wim Hof pra desmascarar o Wim Hof. Sim. E ele foi assim, tipo... Esse cara, na época, ele era bem antigo, é de 2009, eu acho que o negócio. Sim, sim. E ele foi porque ele falou, pô, esse cara é tipo um... Um doidinho de circo, assim, ele achava o cara. Sim. E ele foi lá e ele ficou... A matéria dele é sobre isso, como que ele vira um seguidor do Wim Hof. Sim, sim. Ele foi pra desmascarar o cara e vira um seguidor dele. E, tipo, mudou completamente a vida dele. É muito legal esse artigo. Depois a gente pode linkar lá nas notas. Não, isso aí, essa é uma parada que, cara, traz benefícios. Se você chegar a desenvolver mesmo... Isso porque, assim, eu falei o que eu senti ali porque eu fiz pouco, né, cara? Fiz muito pouco e eu não vivo num lugar frio. Aham. Mas se você se dedica a isso e faz isso mesmo constantemente, e você chega ao nível de tomar banho em banheira de gelo, esse tipo de coisa, aí isso aí traz... Isso aí você vira um homem de ferro, né, mano? É. Você traz benefícios pra sua saúde, tipo, teu sistema imunológico fica bala, assim. Sim. Tipo, tu não fica mais doente, né? É uma parada muito... É. Muito foda. A resistência ao frio exige uma adaptação do teu corpo... Sim. Muito sinistra, né? Muito cabulosa. É, então, tem uma coisa interessante sobre o que essa exposição ao frio faz, né? Porque, assim, tem vários níveis aí, né? Porque as pessoas dizem, né, a gente lê e tal por aí, que você começar com um banho tomando uma ducha gelada de 20 segundos, por exemplo, no final do banho, já produz efeitos bons pra sua circulação. Sim. Você pode estar nisso até um nível do Wim Hof que nada num lago gelado duas horas. Sim, pois é. Isso é o que eu tô fazendo. Todo dia eu tomo um banho frio. Todo dia de manhã eu acordo e tomo um banho frio. Isso eu tô fazendo. Agora eu parei porque a água aqui tá me dando coceira de tão imunda que tá a água depois dessas chuvas aqui em São Paulo. Sim. Tá foda. Aí eu não tô conseguindo. Quando eu tomo um banho quente não dá porque esquenta a água, sei lá, mata os bichos que tão ali. Mas quando passar isso eu já volto com os banhos frios. Todo dia eu acordo e tomo um banho frio. É bom. Nosso convidado misterioso também gosta de tomar banho frio, né? Sim. Toda manhã eu tomo banho frio. É. Assim de 10 minutos, menos, no máximo. Ele toma faz tempo mesmo. Já provei. É. Esse aí já é o Wim Hof natural. Faz muita diferença na saúde. Só isso aí já faz muita diferença. É. Só pra trazer um pouco de drop some science aqui. O que essa exposição ao frio ela faz? Existe uma coisa... Já ouviu falar isso, Dom? Que tem a diferença entre gordura marrom e gordura branca no corpo? É, já. Eu não sei explicar, mas eu já ouviu falar assim. É, gordura marrom é uma gordura que a gente produz quando a gente é bebê, né? Do útero e a gente nasce com bastante gordura marrom. É uma gordura que ela é rica em mitocôndrias, né? Então, ela é... A mitocôndria é a grande fábrica de energia do nosso corpo. Então, como ela é rica em mitocôndrias, ela ajuda a manter a temperatura do corpo. Essa gordura, ela nasce com o bebê, porque pro bebê não suportar a alteração de temperatura, frio, calor e tal. E ela também produz energia e, com isso, as mitocôndrias, elas usam energia para produzir energia, né? Elas usam fontes de nutrientes para produzir energia. Então, com isso, elas ajudam a controlar os níveis glicêmicos, também evitar diabetes, síndrome metabólica, prevenir doenças cardíacas. Acontece que, com o tempo, a gente vai perdendo essa gordura marrom, né? Ela vai sendo substituída pela gordura branca, que é a gordura que a gente fica acumulada nos pneuzinhos, na barriga, nos órgãos e tal. E aí, o que acontece? Quando a gente se expõe ao frio... Então, tem várias pesquisas mostrando isso em ratos e também em seres humanos, né? Que a exposição ao frio aumenta, faz o corpo adulto voltar a produzir gordura marrom, que é uma coisa boa, né? Bom, Dom, faltou você falar daquela vez na piscina lá, aquele episódio. Ah, é, teve uma vez que eu estava num frio de... Não, mas não foi nem na piscina, mano, que foi o pior. Foi no dia que eu fui na feira, que foi tipo, porra, eu estava fazendo o método Wim Hof todo dia e tal, e estava empolgadão, porque eu estava muito resistente ao frio, assim. Umas temperaturas que eu não aguentava sair, saca, só de moletom, eu estava saindo só de moletom. Você estava aguentando? Estava aguentando bastante e tal. E aí, teve um dia de manhã que eu ia para a feira, né? Acordei e ia para a feira. Eu pensei, ah, mano, vou de bermuda e chinelo para a feira hoje, né? Porque, porra, não estou sentindo nem frio, porque eu estava em casa. Aí estava sete graus, cara. Sete? Sete graus. E aí, eu pensei, ah, estou suave aqui em casa, então vou. Só que, mano, em casa é outra temperatura, né? Aí, peguei um Uber e fui na feira, mano. Quando eu desci desse Uber, que eu colei na feira, maluco. Você foi de bermuda e camiseta? É, bermuda e camiseta. Todo mundo estava, se você tem uma ideia, a galera estava de cachecol, gorro, estava um frio assim. Todo mundo, tipo, de casaco... Sete graus na rua. Sete graus na rua. Sete graus na rua. E ventando, mano. Na feira, ao ar livre, ventando, tá ligado? E aí, todo mundo olhando para ele, eu magrelo, né, mano? O pior de tudo é isso, né? Que eu, mano, só titela. Aí, rapaziada olhando assim, tipo, cara, esse maluco é um nóia, só pode. Só pode. Cheirou cola, tá ligado? É. Cheirou cola e veio para a feira. Todo mundo está trabalhado no crack e veio para a feira. É, tá ligado? É. Mas foi foda. Nesse dia, eu não conseguia. Eu fiquei lá sustentando assim, aguentando e tal, mas eu não conseguia falar. Tipo, ô, eu quero isso, quero isso. Não conseguia, mano. Aí, chamei o Uber, peguei o Uber e voltei para casa. Eu quase, eu fiquei à beira de desmaiar mesmo, assim. Caraca. Ficou quase com a hipotermia, assim, mesmo. Você deve ter ganho aí uns 5 anos de vida, mas quase... Ah, espero que sim, é. Morreu um monte de célula aí, né? É. Mas tem muito isso. Essa galera que vai também em maratona, em corrida, né? Que entra nessas piscinas criogênicas, tal, para conter ali a inflamação dos tecidos, né? Porque o cara está correndo bastante. Então, tipo, ali tem um efeito mesmo de regeneração imediata ali, né? E eu também, eu vou contar um pouquinho a minha história de como que eu comecei a fazer banho frio, porque eu tinha... Eu sempre queria fazer banho frio, mas eu... Cara, ficava aquela coisa, mano, nem a pau. É difícil para começar, viu, mano? É. É difícil para começar. Começar é foda. É. Mas depois... É que você... O meu segredo é o seguinte, só eu te falar. O meu bagulho. É tipo, não enrolar, mano. É não enrolar. É se você... Você decidiu o bagulho? Você decidiu? Então, já é. Você não pensa mais nisso. Você só acorda e vai, pá, mete a ducha mesmo e o resto é história. É. Não, então, tem que ser assim. Eu... Mas, mesmo assim, eu resistia, porque ficava... Vinha quentinha, gostoso e tal. Até que, bom... Eu fiz isso. Eu fui um dia... Ano passado. Eu fui num laboratório lá nos Estados Unidos e que tinha um laboratório lá dos caras do Bulletproof e tal. E eles tinham uma câmara criogenética lá. E essa câmara, ela faz basicamente... Ela produz... O objetivo dela é produzir o efeito de uma piscina dessas de gelo, que você tem que normalmente ficar... As pessoas ficam dez, meia hora, né? Ele tenta... Ele... A ideia... Como eles têm muito essa coisa de hacking, né? Então, que é de você... Otimizar o tempo. Otimizar o tempo. Então, você faz um efeito de uma piscina dessas em três minutos. Só que pra fazer isso, você entra numa... Numa cabine que parece a cabine do filme A Mosca. Tá ligado? Igualzinho, assim. A pessoa abre assim... Sai uma fumaça de dentro. Tem meia dúzia de tubo de nitrogênio líquido atrás. E aí, o cara... O cara te pergunta assim... Ele falou... Meu, o que você gosta de ouvir? Aí eu falei... Mano, eu gosto de ouvir um monte de coisa, né? O que que é? Uma power song? É... Falei... Cara, bota aí um... Bota um Dr. Dre aí. E aí, ele botou um... Botou um The Chronic lá. E aí, você entra na máquina. Ele te coloca assim... É... Um protetor de ouvido. Uma luva na tua mão. Que eu nunca vi um negócio tão grosso de lã, assim. Uns dois centímetros de grossura. No seu pé e tal. O resto, você fica nu. Caralho. E aí, tem um botão de pânico na tua frente. Você fica nu, mano. Só de luva e meia. É. As extremidades, né? Pode crer. Exato. As mucosas, assim, né? Pra não... Porque... E a orelha? Não bota nada? Porque a orelha é com gelo, né? É. E aí, ele te fecha lá dentro. E aí, começa. E aí, tipo... Ele começa a 80 graus negativos. Caralho. Eu não sabia nem que eu poderia sobreviver a 80 graus negativos. Acho que o cara morre numa dessas. Aí, começa assim... Ele começa a 80 negativos e vai três minutos onde ele chega a 140 graus negativos. É. Isso é muito louco. É a temperatura. Então, eu nunca fiquei tão feliz de ouvir a voz do Snoop Dogg na minha vida. E... E cantar com ele, assim. Aquele som me marcou pra sempre. E... Bom... E aí, depois disso aí pra mim, tomar banho... Trinta segundos de banho gelado... Ficou suavíssimo. Brincadeira de criança. É. É. E... Mas é louco porque... É... É um efeito muito imediato, assim. Que você sente de... Você fica... É aquela coisa que você sai assim e fala... Mano, eu tô vivo, tá ligado? Pode crer. Eu tô vivo. Então, o seu corpo fica numa alegria de... De viver, assim. Total. Ou, se o banho gelado já dá isso, cara. Você acorda demais e toma um banho gelado, mano. Você... Dá uma espertada. É outra parada. É outra pessoa. Legal. É... Bom... Então, vamos passando nos outros tópicos aqui. É... Exposição ao calor. E aí, Dom? Dom, sauninha, tal. Como é que... Sauna, né, mano? Sauna... Eu gosto de sauna pra caralho. Nunca tive acesso a sauna. Agora eu tenho. De vez em quando eu colo na sauna. Sempre que eu fazia show, eu ficava... Tossando pro hotel ter sauna, né, mano? Mas... Eu também não podia ir antes do show. Porque às vezes eu ficava meio cabreiro de aloprar e tal. Mas sauna é uma parada massa. Infelizmente, no Brasil é muito raro, né? Muito raro, né? Poucas pessoas têm acesso a sauna. É, pois é. A gente tem muito pouco costume disso e é algo... A gente devia... Na minha comunidade vai ter saunas. Quando eu for fundar a minha comunidade, eu vou fazer umas saunas no estilo indígena peruano. Que é aqueles que têm umas cabanas, tá ligado? Que é uma sauna natural zona. Da hora, da hora. Você faz numa cabana e tal. Nunca vi, mano, isso daí. É, tem. Mas é com o que que eles fazem? É... Eu não sei. Lenha? Lenha mesmo. Pedra. Ah, a sauna finlandesa também é assim, né? A saunas... As saunas mesmo... As estrais são assim, né? É, inclusive o Dom falou da Finlândia aí. O termo sauna, ele é finlandês. Eu acredito que foram os finlandeses que inventaram a sauna. Então... Essa que a gente conhece, mas tem sauna indígena. É, sim, total. Tem essas tribos da Amazônia, tem sauna. Deve ser uma... É. Digo com esse nome sauna, né? Não tem um nome sauna, é. Mas os finlandeses colocaram o nome sauna. É. E lá, acho que é o povo que mais faz sauna no mundo. E, inclusive, tem uma pesquisa feita lá com as pessoas... Acho que um grupo de duas mil e poucas pessoas na Finlândia. E, enfim, a Finlândia já tem uma expectativa de vida bem alta, né? Mas... Lá no país tem pessoas que fazem sauna duas vezes por semana. Acho que isso é a média da população na Finlândia. Sauna duas vezes por semana. Mas tem pessoas que fazem sauna sete vezes por semana. Todo dia. Pô, caralho. Quase todo mundo tem sauna em casa lá, né? Que louco. Essas pessoas que fazem... Há mais de 20 anos, eles monitoraram um grupo de 2.300 pessoas por 20 anos. E essas pessoas tiveram uma queda de duas vezes na taxa de doença cardíaca. E de ataques do coração fatais. E de outras causas de mortalidade, né? De aqueles que tomavam sauna até duas vezes por semana. Então, é uma das práticas mais antigas da civilização. Aliás, muito do que a ciência tem descoberto hoje é só validar conhecimentos ancestrais. Conhecimentos ancestrais. Exato. Inclusive, a coisa do jejum, que a gente vai falar daqui a pouco também. Intermitente. Jejum, exposição à luz. Tudo é um retorno a modos de vida que a gente perdeu. Perdeu, né? Perdeu, né? Tá. Outro tipo de hormese, então também aí, são os exercícios físicos, né? Que exercício físico parece uma coisa gostosa de fazer, mas também é um estresse que você causa no seu organismo, né? Você tá ali causando um determinado nível de inflamação nos seus tecidos. E aí, eu sei que Dom, você é muito defensor do HIIT, né? Ah, eu sou defensor do HIIT, apesar de eu não poder fazer, né? Mas é o que eu mais queria fazer. Eu não posso porque eu tenho, minhas costas são problemáticas, assim. Eu tenho problema de coluna. E aí, eu não consigo fazer HIIT, mas eu tento, às vezes. Eu exulto, eu sou teimoso, né, mano? Mas é a melhor coisa, porque você faz exercício rápido ali, de alta intensidade em 15 minutos e tem o efeito maior do que se você malhar uma hora e meia por dia, todo dia, tá ligado? E você faz três vezes, duas vezes na semana. São 20 minutos e tal, você tem um crescimento maior de... Um crescimento de massa magra maior, queima de gordura maior e tal. Às vezes eu fico vendo a galera fazendo esteira, eu fico, putz, mano, passando uma hora na esteira e tal. Dependendo da pessoa, pode ser bom, né? Então, tipo assim, tudo é melhor que nada, né? Exercício é sempre melhor que nada. É, eu gosto de passar esse tempo na academia, porque acho que ele tem uma coisa... Eu sei que o HIIT é mais eficiente. E, na verdade, assim, eu tenho preguiça de botar um personal pra fazer um treino de HIIT pra mim. Mas eu gosto também um pouco dessa coisa de ficar uma hora ali. Tem um lado um pouco meditativo também, eu acho. Sim, sim. Você ficar aí sem pensar em nada e tal. É. Pode crer. É, eu no momento tenho sempre esses problemas, assim. Pra mim é sempre uma dificuldade de malhar, porque é isso, né? Coluna te deixa numa situação que você tem que ficar inventando exercício, né? E eu não tenho um personal, nada. Eu sou autodidata nos meus bagulhos sempre. Eu fico fazendo tudo por conta própria, né? Eu fico nisso, tá ligado? Tipo, ah, eu tenho que fazer abdominal, eu tenho que fazer um abdominal que seja sem peso pra coluna, né? Agachamento, mó treta. Primeiro, agora eu tô num processo que eu vou fortalecer abdominal pra poder fazer agachamento. Então, pra mim é isso, eu tenho que ser uma alhação tradicional, assim. Certo, é. Boa. E agora, então, o que a gente vai falar, que vamos revelar aí o nosso convidado misterioso. A gente vai falar sobre uma outra forma de hormese, que é o jejum intermitente. E aí que a gente pode falar também da restrição calórica junto, que são duas coisas, dois temas primos aí. E nós temos aqui hoje um convidado do programa, que tá aqui conosco, que é o senhor Francisco Mariano de Souza, que alguns de vocês devem conhecer, também conhecido como meu pai. Então, boa noite, senhor Francisco. Boa noite. Pai. Obrigado pela presença no programa. Boa, pai. É, tu faz. Tô muito à vontade aqui, aprendendo aqui bastante. Ouvindo o Dom L e eu ouvia as músicas dele, não sabia que ele sabia tanto, assim. Pode querer. Dessas... Não sei muito, não. Tô só aprendendo, tô testando. Sobre a hormese, nós estamos falando assim, sobre essas comunidades aí, né. É o Dom, um menino que não sabe brincar. É, mas... Só joga a sério. Então, foi muito importante pra mim o jejum, que já faz alguns, alguns seis, sete meses aí, que eu adotei o jejum intermitente, né. Comecei com 24 horas, mas eu tava lendo um livro também do Dr. Jason Fang, que foi o Matheus que me deu de presente, porque... Eu queria falar um dado antes de entrar nesse assunto aí, que o Matheus fazia jejum e eu tirava com ele, sabe. Tirava, porque o senhor fazia uma indiferença, né. Porque... Pra que isso, né. Ele tava emagrecendo e eu, que sou um diabético, que precisava estar fazendo o que ele fazia, eu ficava... É... um deboche, né. E aí, o que aconteceu? Quando foi em outubro do ano passado, ele me deu um presente, né. Um livro sobre a dieta da mente do Dr. David... Perlmutter. 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 E eu comecei a ler esse livro e fui impactado por esse livro, porque esse médico, ele é neurologista. E ele fala assim, por exemplo, os carboidratos e o glúten. E a abordagem dele é justamente sobre os malefícios, né, do glúten e dos carboidratos pro seu cérebro. E ele tem uma abordagem muito simples, né, por ser um médico neurologista. Ele fala pra um paciente que tá sendo tratado por ele. E é simples a linguagem desse livro, é muito boa. E eu ganhei de presente pro Matheus. E logo em seguida, ele me... Eu comecei a falar a respeito do livro e o livro tava me impactando. Sendo que ele, eu vendo ele já há meses atrás, eu não me impactei nada com ele. Eu fui ficar impactado pelo livro. É, eu fiquei muito tempo tentando assim, como que eu vou fazer meu pai tomar jeito na vida? E eu ficava falando, falava, pai, tem isso, tem isso. Ele não queria saber. Não, 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 não. E aí, eu tive esse estalo. Falei, putz, cara, uma das coisas que meu pai mais gosta de fazer na vida é ler, né? Meu pai passa o dia inteiro lendo. Que vó. E eu falei, putz, eu vou dar esse livro pra ele. E aí, mudou completamente. Agora é ele que fica o dia inteiro me falando as coisas do livro, assim. Tipo, pá, pá, pá. Fica me dando aula agora, tá? Mas o que foi bacana é que é o seguinte, que... Logo em seguida, eu ganhei um outro livro dele que é intitulado... O Código do Diabetes. O Código do Diabetes. Do Jason Fang. O Jason Fang, né? Aquele médico canadense, chinês, pode crer. Isso mesmo. É. Só que o Jason Fang tem uma outra abordagem, porque ele é um endocrinologista canadense. Isso. E ele começou... Ele foi trabalhando outras áreas mais importantes pra mim. O que que eu fiz? Eu tava na página 100 do livro Dieta da Mente. Uhum. Eu deixei ela marcada e interrompi a leitura ali e comecei a ler o Jason Fang, porque eu achei que ele começou a falar em jejum intermitente. Uhum. E eu... Comecei a fazer jejum depois que eu comecei a ler esse livro aí. Eu comecei fazendo com 24 horas, né? Hoje eu faço jejum de 36 horas. É mesmo? É. Caralho, foda. Ele aguenta, ele aguenta bem. Eu vejo... Porque eu vejo os benefícios, assim, na minha glicemia. Aí tu faz o de 36, o quê? Uma vez por semana, é isso? Eu faço... Eu faço... Por semana eu faço dois jejum, um de 24 horas na sexta-feira. Caralho. E um de 36 horas no domingo pra segunda. Opa! Aí sim. Então, mas... É que no livro lá, o doutor Jason Fang fala que os pacientes que entram no programa dele fazem... Pra reverter o diabetes tipo 2, eles fazem jejum três vezes por semana de 36 horas. É porque, então, é porque o... Pelo do estado, né? Que o cara tá... É. Então, a metodologia do Jason Fang é pra pessoas que estão em um estado bem avançado de diabetes mesmo. Sim, sim. Ele pega uns caras tratando que o cara tá com... O cara tá com a insulina todo dia, né? Insulina lá em cima. Então, ele chega pros caras dar tipo sete dias de jejum pros caras, assim, sabe? Então, e o cara que tava sendo tratado... Sinistro. É. E são pacientes que estavam sendo tratados com remédio, com insulina, param de fazer, param de... Quando começam a fazer o tratamento com ele, entram no programa dele... Sim, sim, sim. Em dois meses, já não estavam mais insulina por causa do jejum. É muito louco. Então, o jejum pra mim, eu acho que foi a melhor coisa, porque eu tô vendo benefícios, assim, na minha taxa de glicemia e também eu tive uma paralisia facial no ano passado e que me afetou o centro nervoso, né? Porque o diabetes, ele tem essa função, né? Neuropatia. Ele... A neuropatia diabética também. Então, o que aconteceu? A partir do momento que eu comecei a fazer o jejum, eu vi uma mudança, assim, radical no meu sistema nervoso, uma melhora. Porra, sério? Porque eu tinha meus dedos, assim, que estavam também... Sem sensibilidade, né? Sem sensibilidade. Aham. E eu fui procurar um neurologista e o meu neurologista começou a me dar umas vitaminas e falou, ó, isso daí é do teu diabetes. E ele não tinha nenhuma... Não tinha ferramenta pra ele ver isso. Não tinha ferramenta, exatamente. Meios... Nem no remédio de farmácia o cara não tinha. Quando eu voltei nele, daí três meses, eu falei pra ele, eu tô fazendo o jejum intermitente desse livro. Aí ele falou, deixa eu ver o livro. Aham. Tirou foto, falou, vou comprar esse livro. Ó, parabéns. Aí eu consegui contar a história... Pô, que massa, hein, mano? Legal que o médico, pelo menos, foi humilde, né, cara? É, sim. Tem muito médico que fez isso. É sensacional. Ele falou, ó... Pô, que massa. Ele falou assim, eu ganhei do meu filho esse livro, cara. Eu ficava tirando com ele esse assunto que nós estamos falando aqui. Ele falou assim, ó, nós parabéns ao teu filho, cara. Isso aí, ó. Ele falou, eu vou comprar esse livro, eu vou ler esse livro. Que massa, velho. Que massa, velho. Ele falou, eu tô vendo que você tá bom, você tá melhorando, você tá falando da sua sensibilidade na mão, através do jejum, você continua que eu não posso falar para os meus pacientes fazer jejum, ninguém vai fazer. Sim, sim. Então, é um trabalho também de condicionamento, que um livro que ele me deu também, quando ele trabalhava lá naquela coleção que... Na Conrad? Na Conrad. É, na Conrad. Ele me deu um livro político sobre condicionamento. Então, porque para você fazer política, segundo esse grupo situacionista, eles fazem um condicionamento com o pessoal que é militante, né? Como é? É um condicionamento. É um condicionamento, é um condicionamento. É um situacionista da cidade, de sair andando na cidade. Isso é um condicionamento da militância. É um movimento de mais de 68, né? O movimento dos anos 60. Do Gol, daquele do cara lá da Sociedade do Espetáculo e tal. Isso, da Sociedade do Espetáculo. Isso aí é muito foda. Então, esse livro trabalha assim, o conceito de condicionamento. Então, o jejum para mim entrou, o banho da manhã entrou para mim como um condicionamento para eu ficar... Legal, legal. E aí, e assim, acho que foi muito legal, porque eu lembro do dia que meu pai veio me falar, porque meu pai... Por exemplo, qual que é a tua glicose em jejum, Dom? Você lembra da medição? Ah, isso para mim é foda. Para mim varia muito, porque eu sou ansioso, mano. Eu tenho um cortisol, meu bagulho é... Eu acho, assim, a minha teoria é que meu cortisol é extremo. Tipo, quando eu acordo, às vezes... Mas assim, quando eu estou fazendo o jejum intermitente legal e tal, ela varia de 86 a 90, tá ligado? Tá, é. Então, o meu também é isso, sabe? Eu gosto quando está abaixo de 87, tá ligado? É, isso. Eu acho que o legal é isso. Tipo, 86 para baixo, acho que é legal. Principalmente em jejum mesmo, né? Isso eu estou falando assim, acordando no jejum de, sei lá, 16 horas, 14 horas, tá ligado. É, o meu também, quando eu estava quiro bem assim, eu chegava a dar 76, 78. Hoje, quando eu estou comendo um pouquinho mais de carb e tal, então o jejum dá 86 e tal. O meu pai, como ele é diabético, ele é sempre acima de 100, dava sempre 100 e pouco, 120, né? 200, 260. Não, mas mesmo quando estava controlado, eu estava um pouco mais baixo, né? Isso, estava mais baixo. É. E aí, esses dias, ele me ligou feliz, emocionado, porque chegou e deu 85, né? Pode crer. Primeira vez em não sei quantos anos. 81. Caralho, pode crer. Sei quantos anos que bateu 81. Jejum. Eu nunca tinha medido na vida. Quando eu comecei a fazer jejum intermitente, comecei a fazer dieta cetogênica e tal, eu comprei aquela paradinha de cetona e glicose. Eu comecei a medir direto também. E, porra, quando chegar em 81 é difícil assim, porque geralmente quando você acorda, você tem uma injeção de cortisol mesmo, assim, até quem não é diabético, assim, e para estar em 81 você tem que estar bem reguladinho mesmo, assim, é legal. É. É legal. E considerando que eu sou diabético, né? Você está se sentindo bem. Considerando que eu tenho mais resistência à insulina do que você, por exemplo, que não tem. Sim. É. Eu provavelmente tenho tendência, né? O jejum foi tão poderoso, assim, que ele, o que aconteceu? Eu, quando jejuei 24 horas, assim, seguida 2 dias por semana, eu ia medir meu jejum e era 80 por hora. Eu queria contar um fato só aqui, se eu posso poder contar. Claro. Eu operei recentemente da minha catarata do olho direito. Uhum. E eu estava de jejum, fazia 24 horas, quando sentei na mesa de operação e o meu cirurgião falou, Francisco, como vão fazer? Ó, você está com a semia boa, você está com 80. Está ótimo. Ele falou, tudo bem? Tudo bem. É. Aí ele fez a cirurgia, é uma cirurgia rápida hoje, né? É. Enfim. Terminei a cirurgia e ele falou assim, agora você pode comer. Tá bom, Francisco? Bom que já terminamos rápido. Deu 40 minutos, assim, ele terminou a cirurgia. Aí eu falei, não, mas eu estou de jejum, faz 24 horas. Está fazendo, já fez 24 horas, assim que você está terminando a operação, já estou com mais de 24 horas. Ele falou assim, se eu tivesse falado isso para mim, eu não teria que ter operado. Você está louco, rapaz? É absurdo, né? Eu falei, então, eu falei para ele, sabe que eu estou abismado? O senhor é médico, né? O senhor tem conceitos básicos de conhecimento sobre glicemia, muito mais do que eu. Mas o senhor vê, por exemplo, eu estou de jejum, está numa boa. Eu vou estender meu jejum, eu pretendo fazer jejum de 36 horas. Depois da cirurgia, você continua em jejum? Isso, aí ele falou assim, cara, ele falou assim, parabéns. Mudou, ele mudou completamente o julgamento, porque ele falou, pô, né? O cara está bem, com 80. Pode crer isso, é uma dúvida que eu teria, assim. Não sei se você está ligado. Então, foi aí, no dia que eu voltei lá, retornei para ele fazer o exame. Aí, uma semana da operação, ele falou assim, e aí? Eu falei, essas glicemias. Eu falei, o senhor está bem, o senhor está controlado. Ele falou, ó, como é que chama aquele livro que você está lendo? Ó, que massa, hein? Então, esse livro aí, a gente está divulgando. Eu tenho amigas. Eu acho que é mais... Várias pessoas estão... A gente vai linkar ele no blog também. Porque eles dão base para aquilo que você fala. Sim, cara. E hoje em dia, a gente está numa sociedade, eu tenho um amigo de vinte e poucos anos que está pré-diabético, que está diabético. Isso, exatamente. Agora, para além da diabetes e das doenças aí, que o jejum intermitente tem um papel diretamente terapêutico, o jejum intermitente também é bom para pessoas que não tem problema nenhum. Então, ele pode ser adotado como um estilo de vida mesmo, que ele tem vários benefícios, como o controle de alguns mecanismos chamados de hemitória, MPK, que são mecanismos importantes de crescimento, de controle dos genes e do crescimento dos tecidos e outros aspectos da nossa saúde aí. E também, a gente tem várias formas de se fazer esse jejum intermitente, né? Então, a gente pode tanto você fazer um dia da semana que você estende mais, você faz vinte e quatro horas e tal, mas tem também um método popular, que é aquele do dezesseis por oito, né? Que é o que o Muldon falou aí. É, o que eu fazia mais era esse aí, que é um jejum intermitente que você faz todo dia. Você faz tipo a última refeição às oito da noite e só come duas da tarde no outro dia. Isso. Geralmente, você toma um café preto assim, sem açúcar, sem nada, só o café. Isso. Maior qualidade do café, melhor, né? Se você comprar um café. Aí, dizem que esse tipo de jejum dezesseis por oito, ele é bom pra você, ele é eficiente pra você segurar o seu hemitório e soltar ele na hora que você comer, porque na verdade você tá fazendo aquela coisa que é a janela de alimentação com restrição de horário, na verdade. Pra algumas pessoas isso é uma restrição de horário. Só não acontece exatamente como em jejum. Chega nem a ser um jejum, né? É, porque assim, é jejum, né? A partir de 13 horas você tá efetivamente em jejum porque você começou a entrar em cetose, seu corpo começou a produzir corpos cetônicos. seu fígado começou a queimar gordura. Agora, quando você faz o piteratia, por exemplo, aquele médico que tá um cara bem avançado em jejum, ele fala que os efeitos de autofagia mesmo, mais profundos do jejum, acho que o que faz três meses você fazer um jejum de 72 horas, né? Sim, sim. Pelo menos dois dias. Que aí é pra você realmente entrar nessa fase de autofagia, que é quando o seu corpo começa realmente a se limpar de células senescentes, de radicais livres e outros lixos que estão pairando no seu corpo e que vão causar um mal pra você aí. E outra coisa também que é um assunto próximo desse que é a restrição calórica, que é um primo do jejum intermitente, mas que não tem necessariamente 100% a ver, mas é aparentado, né? Que é baseado num ponto, né? Que a gente come muita caloria, né? A ingestão calórica do ser humano ocidental e acho que em geral no mundo hoje ela é muito alta, né? A gente teve um aumento, se você pegar, tem um gráfico que de 61 até 2011 aumentou de 2.100 calorias pra 3.100 calorias o consumo. Então, um aumento de quase 50% de calorias, sendo que o corpo das pessoas não aumentou e tal, mas as pessoas não cresceram, né? É, as pessoas estão super, como é que se fala? Estão desnutridas, né? Superalimentadas e desnutridas. Desnutridas, exatamente. É. E subnutridas e superalimentadas. É, subnutridas. Exato. E aí, mas existem... A gente sabe, né? Tem aquela coisa que se falava muito de você sair da mesa ainda sentindo fome, né? E tem estudos que mostram mesmo isso, que se você comer 75% do que é recomendado, você tem ganhos aí de longevidade e várias outras questões aí de resistência cardíaca e tal. Então, resistição calórica também é uma forma boa de você, de hormese, de você produzir efeitos bons pra sua saúde aí. E aí, uma coisa também que acho que é o último tópico dos que a gente falou aqui e que também é meio que as pessoas não pensam muito a respeito, especialmente o pessoal que é marombeiro, né? Que é a coisa da baixa proteína. Existe uma certa fetichização, um boom do consumo de proteína, né? Que as pessoas comem carne o dia inteiro, ainda vão lá, tomam shake de whey, tomam não sei o quê, mesmo sendo whey vegano, whey vegetal, mas é um excesso de proteína, né? Existe whey vegetal, mano? Tem aqueles que é de proteína de... Não, proteína vegetal, não whey, né? Porque whey é de leite. É, mas eles chamam de whey, né? Chamam de whey, pode crer. Sim, sim. É um whey vegano, né? Pode crer, pode crer. Tá, proteína de ervilha e tal. É, proteína de ervilha. Acho que tem aquele também que é de hemp, né? Ah, esse não tem no Brasil, mas esse aí eu queria ter, cara. Também eu queria. É, proteína de maconha. É o melhor que tem. É o que o corpo é vegetal de mais qualidade, esse proteína vegetal de mais qualidade. E também acho que é a melhor de ser processado. Porque o problema também de você processar proteína de fonte vegetal é que o corpo humano não é tão eficiente de processar como o corpo de, sei lá, de uma vaca... Sim, é biodisponível, né? É, biodisponibilidade, exatamente. Maconha é foda, né, mano? É um milhão de utilidades fora chapar, né? Total. Eu tava descobrindo agora. Chapar é só uma parte dela. Uma parte. Perfeito. Chapar é só o hit. Mas enfim, então também a gente tem... Existe um cálculo, inclusive, de consumo ideal de proteína que acho que é... Eu nunca lembro desse cálculo se é 10 gramas por quilo de massa muscular. Eu vou pesquisar direitinho pra colocar nas notas lá. Mas tem um volume que é certo, que é bom as pessoas ficarem de olho, porque se você também consumir proteína em excesso, uma dieta decisivamente proteica, ela acelera o envelhecimento, né? Então, gente que come carne demais. Isso é um dos problemas também, uma das polêmicas dessas dietas carnívoras que tem hoje aí, né? As pessoas... Tem pessoas que se alimentam só de carne hoje e tem, supostamente, também alguns benefícios. Mas essa questão aqui, o excesso de consumo proteico, ele acelera o envelhecimento, né? Então, por isso que algumas pessoas indicam muito isso de a dieta de baixa proteína. O David Sinclair, por exemplo, mesmo do livro que a gente tá citando aqui, ele e ele, o Gundry, são bem mais plant-based, assim, tem alguns dias que consomem proteína, né? Hoje em dia, eu tô mais achando que no lugar de você investir em comprar whey protein, umas proteínas pra caralho, você tem que achar uma proteína de máxima qualidade que você puder pra ganhar peso, né? Eu sempre tô querendo ganhar massa magra, né? Ainda não consegui isso na minha vida inteira. Eu acho que, assim, porque quando eu vou num médico e tal, tá tudo certo nos níveis tradicionais da medicina, tá ligado? Mas eu tenho que ir num médico pra saber essa questão aí, porque pra mim sempre foi muito difícil, mas quando, por exemplo, eu tô malhando pra caralho e comendo muita proteína, eu ganho massa magra, mas aí eu ganho sinusite e eu ganho inflamação no meu corpo. E aí eu fico doente e perco tudo que eu ganhei. Perfeito colateral. Tá ligado? Por quê? Porque provavelmente é isso, o excesso de proteína que o teu corpo não tá utilizando, tá ligado? Então, hoje em dia, o que eu tô com a minha próxima tentativa agora vai ser investir em enzimas, tá ligado? E aí você come menos proteína, mas você, de repente, otimiza a sua produção de enzimas pra poder digerir a proteína. Acho que talvez seja mais... E tem aquele negócio também de... Tem aquela coisa dos aminoácidos essenciais, né? Aí tem aquela divisão lá que a gente pode um dia trazer mais aqui que é da isoleucina, leucina, glicina e tal. Sim, sim, glicina. Tem algumas que o seu corpo produz e algumas que o seu corpo não produz. Tem algumas que você tem que suplementar mesmo. Então, tipo, o Ben Greenfield, por exemplo, ele toma glicina, ele toma vários outros. Glicina tem no bom broth, né? No colágeno. Eu tô usando colágeno agora aqui. Ah, legal. Porque tem muita glicina. É a fonte, né, David? É a fonte, é. Exato. Bom, eu acho que é isso, gente. A gente falou dos pontos todos de hormésia aqui. Acho que a gente queria passar mesmo uma geral sobre o tema e dizer assim que essas coisas parecem, pra muitas pessoas que podem estar ouvindo, falar, puta cara, ficar sem comer, comer menos, jejum. E o jejum realmente é uma prática que é difícil de começar, de imaginar, porque é uma questão de um condicionamento mental mesmo, como o seu Francisco falou aqui. Mas também tem estratégias pra você entrar numa lógica de jejum intermitente. Eu, por exemplo, passei a fazer jejum intermitente por uma lógica de substituição de carboidratos por gorduras saudáveis, né? Que foi aquela época que a gente começou a trocar mais a respeito disso e aí eu comecei a tomar o café com gordura, o café bulletproof e tal. Então, esse período de transição de você passar a substituir carboidratos por gorduras saudáveis foi muito importante pra eu adquirir uma nova relação com a fome, né? Então, foi um período, foi uma coisa mais gradual pra mim e que fez mais parte do meu estilo de vida, assim, foi mais fácil adaptar. Pode crer, você começou a fazer, tipo, no lugar de você ficar sem comer nada, você tomava um café com gordura, né? Com gordura, isso. Certo. E aí você ficava saciado, né? Aquilo saciava muito, assim, eu sentia mesmo, eu sentia fome, né? Manteiga e óleo MCT. É. E aí depois a gente pode um dia voltar a falar mais sobre jejum intermitente, talvez trazer alguém, algum nutricionista especialista no assunto também pra falar algum programa pra gente aqui, pra gente retornar a esse assunto. É... Acho que por hoje... É bom, é, tá num bom tamanho hoje. É... É... Pra nossa primeira... Pra nosso primeiro encontro. É... Então, é isso. Algumas... Algumas declarações finais aí dos nossos participantes? Foi bom. Foi bom. Foi bom. Foi bom pra você. Foi excelente saber aqui que esse assunto é um assunto que tá em debate hoje em todas as... É, é. Em todas as plataformas que eu tenho ouvido pessoas falar sobre isso. Importante. É, é importante, é importante. Importante falar sobre alimentação, falar sobre saúde, estilo de vida e sobre as conexões que isso tem também com a nossa forma de organização em sociedade, em comunidade, como que a gente tá fazendo, né, com os nossos alimentos, como que nossos alimentos são produzidos, né, a custo de que nossos alimentos são produzidos, né, porque não adianta a gente também baratear o custo de... da produção de alimentos e ela vir cheia de agrotóxico e não adianta ela vir com o sangue de comunidades indígenas que estão sendo expropriadas de suas terras. Então, eu acho sempre importante conectar as coisas, porque quando eu comecei a estudar sobre saúde e tal, uma das coisas que fez me interessar por isso foi que essa busca individual de se alimentar melhor, ela tá diretamente conectada, esse nosso... O estado crônico que a gente chegou de que os alimentos não são mais alimentos, né, são produtos alimentícios e tal e a forma como a gente tá de todos os lados sendo bombardeado por coisas que estão ameaçando a nossa saúde física e mental, ela tem uma conexão direta com a forma como a gente se organiza em sociedade, a forma que a gente pensa nossa sociedade, então tá diretamente ligado à política e eu acho, eu acredito que como ser humano é muito egoísta e individualista, eu acho que por essa via vai chegar um momento que as pessoas vão entender mesmo que a nossa saúde é coletiva. Só queria deixar isso bem pontuado aqui. Excelente. E eu acho que algum dia, Dom, a gente pode trazer também, acho que você citou algumas coisas do livro do Copenau, como é o nome mesmo do livro? A Queda do Céu. A Queda do Céu. Davi Copenau. Davi Copenau. Acho que a gente pode uma hora trazer umas coisas aí e também falar, acho que eu podia aproveitar também pra falar um pouco dos livros que a gente falou aqui, então a gente citou alguns livros, vamos falar de novo deles aqui. A gente citou O Código do Diabetes, do Jason Fung. A gente citou A Dieta da Mente, do David Perlmutter. Um outro livro que eu tô lembrando aqui, que é o Lifespan, ainda não tem tradução em português, mas ele é Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have To. Ou seja, traduzindo livremente, aí seria Duração da Vida, Por Que Nós Envelhecemos e Por Que Nós Não Precisamos Envelhecer. Enfim, tem mais um monte de literatura bacana aí que a gente vai linkar. Alguns estudos também que a gente linkou, a gente linka lá no nosso blog e no nosso Insta. Sigam lá, a gente tá colocando bastante conteúdo lá. A Marina tá fazendo vários conteúdos legais, postando receitas, postando aí uma série também de alimentos, de bases alimentares do Vive Agora. A gente também tem alguns conteúdos legais audiovisuais pra entrar pela frente aí, aguardem. e é isso galera, valeu pela audiência e até uma próxima. Obrigado DJ Roger também pelo suporte e é nóis, vive agora, até a próxima. A Rádio Vive Agora foi criada e é apresentada por Matheus Potumatti e Dom L. A direção de arte é minha, Marina Tavares. A direção de fotografia é de João Kel e Tomás Viola. A direção de PR é da Fernanda Couto e a produção de áudio é do DJ Roger. O programa tem caráter exclusivamente informativo e as afirmações feitas aqui não constituem a prática de medicina ou de qualquer outra disciplina da saúde. Recomendamos cautela com o uso de informações e produtos divulgados aqui e não nos responsabilizamos por eventuais efeitos adversos decorridos dos mesmos. As opiniões expressas pelos convidados são de sua responsabilidade exclusiva e nós não advogamos ou garantimos suas qualificações ou credibilidade. O programa pode conter apoios pagos por anúncios de produtos e serviços. As pessoas presentes nesse programa podem ter interesse financeiro direto ou indireto em produtos citados aqui. Se você acha que possui algum problema de saúde, consulte um profissional especializado. E aí O que é isso?